O nome é difícil, Luz Sincron Tron, mas as aplicações dela no nosso dia a dia são mais comuns do que pensamos. Tá vendo essa maquiagem aqui que eu tô usando? Pois é, pra que a ação dela na nossa pele seja conhecida pelo fabricante, muitas pesquisas foram feitas usando a tal luz de nome complicado. E não é só isso. As aplicações do processo servem pra qualquer área do conhecimento. Todos os materiais que existem são feitos de átomos. Para conseguir enxergar os átomos, existe essa máquina. Tudo começa nesse acelerador linear, que gera um tipo de radiação muito brilhante, a Luz Sincron Tron. Essa luz atravessa os materiais e revela toda a sua composição. Ela é produzida quando os elétrons percorrem um tubo com vácuo similar ao do espaço. Ao girarem, os elétrons são conduzidos para as estações experimentais. Ali, os cientistas podem observar as amostras de acordo com o modo com que absorvem a luz. O Laboratório Nacional de Luz Sincrotron, esse que eu estou, é a única fonte deste tipo de luz na América Latina. Inaugurado há 20 anos, ele atende toda a comunidade acadêmica e industrial brasileira e até internacional. Mas ele pode ser considerado apenas um embrião do projeto Sirius. O futuro super laboratório ganhou esse nome por ser a estrela de maior brilho no céu. Quando inaugurado, o Sirius será um líder mundial de Sincrotron, o segundo aparelho de quarta geração no planeta. Até o momento, só a Suécia trabalha com algo semelhante. Segundo o diretor do projeto, o novo laboratório vai chegar ao limite do que a física permite. O Sirius vai permitir que você faça tomografias de células, por exemplo, podendo enxergar dentro de uma célula a estrutura dos diferentes componentes da célula, importantíssimo para o avanço de entendimentos na área de saúde e biociências em geral. O Sirius vai ser instalado em uma área de 150 mil metros quadrados dentro do campus do Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais, em Campinas, São Paulo. O edifício já está com mais de 70% de conclusão e vai poder comportar 40 linhas de luz. No laboratório atual, só existem 14 à disposição dos cientistas. Essa é uma obra de engenharia de altíssima precisão. O que a gente se preocupa com essa edificação? Em que a região onde tem os aceleradores e as linhas de luz, que elas não recebam vibrações do mundo externo, em amplitudes aceitáveis. E também, se eu trafegar em cima dela, equipamentos que eu ponho em cima dela, também não gerem vibrações que perturbem a estabilidade da órbita do feixe de elétrons ou dos feixes de luz. O projeto e a execução do Sirius são 100% nacional. E além dos benefícios científicos que promete trazer para o Brasil, a obra está gerando emprego e renda na região. Não só o projeto, como praticamente toda a construção é nacional. A gente, inclusive, substituiu componentes que iam ser utilizados no prédio, que eram importados. A gente nacionalizou. Para que tudo isso se torne realidade, o governo federal está investindo quase 2 bilhões de reais. E a conclusão do Sirius, que estava ameaçada por falta de verba, está sendo garantida pelo projeto Avançar, lançado no mês passado para retomada e conclusão de obras paradas em todo o país. Será um grande legado desse governo. A inauguração está prevista para o ano que vem. O cronograma tem sido mantido e será uma grande festa da ciência brasileira essa inauguração. E após a inauguração, um dos principais pilares de sustentação e desenvolvimento da nossa ciência.